Meus amigos, a Dona Val, mãe do MC Kevin, deu uma entrevista ontem para o Matheus Massafera e durante essa entrevista ela revelou que se visse o MCBK, se conversasse com ele, meus amigos, ela não sabe o que iria fazer. Bom, antes de mostrar para vocês, eu queria avisar que aqui no canal eu estou mostrando tudo sobre o caso do MC Kevin, estou acompanhando todos os passos, lembrando, o pessoal só está falando agora que está dando repercussão novamente no caso, só que eu nunca abandonei esse caso, sempre estive dando informações para vocês aqui, até mesmo quando o caso tinha perdido a repercussão. Então, para vocês continuarem acompanhando o caso do MC Kevin, mesmo quando acabar essa repercussão toda aqui no YouTube, na mídia, vocês continuem acompanhando aqui no canal, que aqui a gente não abandona caso nenhum. Então, clica no gostei, se inscreve, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para receber os próximos vídeos. Enfim, vou rodar aí para vocês o que a Dona Val falou, e mano, ela deu a entender que ela poderia matar o VK. Inclusive, eu concordo plenamente com o que ela disse, porque ela é uma leoa que perdeu um filho, basicamente. Confiram só o que ela disse, roda aí. O que aconteceu me deixou triste pelo fato de ser uma pessoa que vivia na minha casa, entendeu? O VK era um menino que dormia do lado do Kevin. O Kevin dividia, hoje eu ouvi, o Kevin dividia mistura com o VK. Se tivesse para ele, tinha para o VK. Era capaz dele ficar sem comer, mas para dar para o VK. Então, é assim, o que me deixou mais triste é quando o rapaz olhou e falou que o Kevin pediu ajuda. Tinha três pessoas no quarto. Ninguém pediu ajuda, ninguém conseguiu ajudar o Kevin. Então, é assim, né? Deus sabe de tudo, eu venho pedindo para Deus todo dia mostrar a verdade, para que... Eu tenho um pouco de paz, né, Matheus? Porque, querendo ou não, todos os dias eu não durmo pensando o que aconteceu naquele dia, né? Porque o Kevin estava numa felicidade, numa alegria com tudo que estava acontecendo com ele, e que não é possível, né? Mas, enfim, Deus sabe de tudo, de todas as coisas. A única coisa que eu peço é força para Deus todos os dias da minha vida, para me continuar seguindo. Estou muito, muito, muito profundamente chateada, magoada, irritada, tudo. Se eu falar para você que hoje eu não estou tudo, eu estou mentindo, hoje eu estou tudo. Entendeu? Porque eu perdi meu filho, né? Perdi meu filho por uma coisa besta, uma brincadeira. Entendeu? Que o Kevin jamais faria com alguém. Entendeu? Então, que a justiça seja feita, entendeu? A justiça está aí para ser feita. Acredito eu que vai ser feita. Os culpados vão aparecer, né? E realmente falem a verdade, porque esse negócio de dar uma mentirinha, uma mentirinha aqui e outra mentirinha aqui, não adianta. Porque assim, você sustenta a verdade sempre, mas a mentira não. Hoje você contou a mentira de um jeito, amanhã é de outra, depois é de outra. E assim está se sucedendo com o que aconteceu com o Kevin, né? Só isso. Ô Val, e ele não te procurou nada para te falar? Não, ele me procurou uma vez, falou que queria falar uma vez. Não quero falar com ninguém que estava naquele dia. Pelo menos naquele dia. Você não queria? Eu não queria. E ainda não quero. Tá. Porque eu não sei do que eu sou capaz de fazer. Então, é melhor eles ficarem na deles e ir lá falar na justiça tudo o que aconteceu e eu ficar na minha. Porque eu sou mãe. E além de ser mãe, eu sou um ser humano. Sim. Entendeu? É uma leoa. Se você mexer com o filhote de leoa, a sua vida já era. Entendeu? Eu sou uma leoa. Eu sou pelos meus filhos. Então, que Deus preserve todo dia para ele não vir falar comigo, não ficar perto de mim, não quero saber, não quero falar com ninguém que estava naquele momento. Um bando de filho da mãe, do pai, da avó, da tia, de que eles lá. Bom, pessoal. E extremamente cirúrgica a dona Val. Falou tudo corretamente. E, mano, ainda aproveitou para fazer uma bela de uma ameaça ao VK. que, segundo ela, tentou falar, tentou se explicar na situação, mas ela não quis ouvi-lo. Isso que é mãe. Bom, pessoal. Comentem suas opiniões sobre o que a dona Val falou. Quero muito que vocês falem aí. O que vocês acharam sobre isso. Também não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba Marqueável Oficial. E mais notícias vocês encontram aqui no canal. Então, clica no gostei, se inscreve e toque na sineta. Até a próxima e tchau.